Boa tarde amigos, estou aqui para representar a cutelaria nosso amigo Carlos Matla, duas peças que eu adquiri dele, essa faca chifre de cevo, muito boa, muito cortante, uma faca excelente, top mesmo. Doce mosquiada, frutão, velado, muito boa, muito boa mesmo, e também essa aqui, essa aqui é essa big boy, faca muito bonita, bruta, doce mosquiada, guarda em latão, chifre de cevo, latão aqui no cabo, uma faca excelente, corte, muito bem feita, design, pesado, uma bruta mesmo, uma faca bruta, para quem gosta, a bainha, muito bem feita, muito bem detrabalhada, está aqui nosso amigo Carlos, da cutelaria Matla, está aqui, essas duas aquisições, eu fiz aula recentemente dele, Carlos, um abraço, tudo de bom amigão, valeu.